Na seranda dos teus passos Brinca o tempo sem passar Quase faz a meia volta Volta em meia teu olhar Teu olhar de tanta espera Teu brincar de caminhar Toda vida passa e volta Sem meus passos encontrar No volteio da varanda Teu cabelo a cirandar Raios claros, lua morta Mor do céu do teu olhar Tantos são os desenganos Deste tempo a me voltar Que eu fiquei, perdi teus passos Não chegaste nunca mais E a varanda tanto volta Volta em meia o meu lembrar Minhas mãos guardando a dança Sempre tanto a te esperar Nas esquinas que passaram Não vai perdido o meu olhar E a varanda sem ciranda Volta em meia nunca mais E a varanda tanto mais Volta, volta e meia o meu lembrar Minhas mãos guardando a dança Sempre tanto a te esperar Nas esquinas que passaram Vai perdido o meu olhar E a varanda sem ciranda Volta e meia nunca mais Ai, ai, ai